Seja que mais bem vindos ao meu canal, se inscrevam, deixem o like, ativem o sininho para terem E agora vamos estar aqui a jogar, já tenho um vídeo, falta, eu tenho V-City, Sanandes, 4 e 5 E agora vamos estar aqui, querem ver esta imagem, ó, 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 meus amigos, olhem para esta imagem, pá É muito fixe, agora querem me ver a jogar, agora vou pedir aqui ao meu irmão Bruno para gravar Malta, isto é que isto é o meu canal, malta, eu vou ter isto para atacar, listos guardas, listos guardas Listo, malta Malta, não diga a pavina, está estragada, está a ver, já, o meu cão atirou a pavisão para o chão Oh, malta, olá aqui, eu acho mal que aqui, estas câmeras estão me agarradas Eu não gosto de gravar, estou muito nisso, mas não gosto de gravar os jogadores Malta, malta, agora, pô, eu já botei aqui, cá, malta, agora vou fazer uma surpresa, isso, surpresa Vocês estão a ver, acabei a luna tirar, ó, uuuh! E aí E aí